Chegou o major, ai oi caralho, muita putaria envolvida Bloco para a fernalha, 2.0 Ativa o médio pai, ativa o médio de novo, ai vai que chegou o major F.M. Miss Q Sexo, droga e rock'n'roll Sexo, droga e rock'n'roll Sexo, droga e rock'n'roll Sexo, droga e rock'n'roll Show, show, show que eu vou Show, 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 show que eu vou Show, show, show Som, som, soma que eu vou Som, som, soma que eu vou Fulmer Music, Produções, rá, rá, rá Som, som, soma que eu vou Som, som, soma que eu vou Som, som, soma que eu vou Viola aí, recruta, vai Calfofo de Traufica, onde ela sempre fica Menina aventureira que só quer viver a vida Calfofo de Traufica, onde ela sempre fica Menina aventureira que só quer viver a vida Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Tom, tom, tomor de quatro Tom, tom, tomor de quatro Tom, tom, tomor de quatro Vitor Angel Silêncio Tom, tomor de quatro Zica, surf e gosta Boa, caralho, gêmeo e calça dos gostos Tom, tom, tomor de quatro Tom, tom, tomor de quatro Tom, 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 Tom Ela quer fazer na lancha Ela quer fazer no jet Ela quer fazer no mar Ela quer fazer no mar Ela quer fazer na lancha Ela quer fazer no jet Ela quer fazer no mar E olha aí, recruta, recruta O major é a patente, é a patente aqui do morro Te leva pro beco, empurra, empurra o tempo todo Te leva pro beco, empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Regruta, recruta, recruta, recruta Vida rasa que ela quer, não vou deixar pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Que ela quer, não vou deixar pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Taco agora, te taco depois 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 Fulmer Music Miguelito Gosta Fulmer Music Fulmer Music Fulmer Music Taco agora, te taco depois Taco agora, te taco depois Viola aí, viola aí Não vai chover C vaincu Você quer marretada Dr? Quer porrader de leve? Você quer marretada Dr? Quer porradeiro de leve? Porradeiro, porradeiro de leve Quer porradeiro de leve? Vitor Angél Ciallez Dê esse carro na minha garagem, vizinha, pensando que eu fiz uma festa Ela quer, ela quer, ela quer Sou botado na xereca Vem aí, vem aí, o Mer Music Produções Ela bota-se gross, bota-se alto no paredão Ela tá demais, ela bota-se gross, bota-se alto no paredão Joga a bota vai 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 Joga a bota vai 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 Joga a bota vai 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 Joga a banda vai 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 Joga a banda vai 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 Joga a banda vai vai O que que tu fez uma curva feitice? Ela assenta gostoso Ela assenta gostoso demais A mãe dela perguntando, procurou onde ela tá A mãe dela procurando, perguntou onde ela tá Tá perdido com o major no carro de Jusimar Vai pra Chico, vai pra Chico Levanta a perninha, levanta a perninha Vai ser botador confuso 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 O namorado da Barbie é quem? Quem vai te comer sou eu? FM Music Quem vai te comer sou eu? 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 Viola aí, viola aí, recruta! Amanheceu! Você tá confusa, Didi quer dar a xota De noite quer dar a ponta Amanheceu! Você tá confusa, Didi quer dar a xota De noite quer dar a bunda Bunda, 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 bunda Bunda, bunda, bunda Vá, caralho! Bunda, 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 bunda É de start, de x-train, de ralando, de meiota Joga na de cima, caspiranha, tudo gosta É de start, de x-train, de ralando, de meiota Joga na de cima, caspiranha, tudo gosta Rala, mete, 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 mata embora Rala, mete, mete Rala, mete, 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 mata embora Rala, mete Uai, caralho, ah, 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 ah Alô, panda, que ele speak, né? Mete, mete, mete Joga, joga Joga, joga Joga, joga Viola aí, recruta, recruta Joga, joga, joga Que ele speak, né, amor? Que ele speak, né, vida? Na paralela ela pede piroca Na suburbana ela pede piroca Que ele speak, né, amor? Que ele speak, né, vida? Na paralela ela pede piroca Na suburbana ela pede que bota Bota piroca, bota, 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 bota Bota piroca, bota, bota, bota piroca Recruta aí, recruta aí Paredou na favela, putaria a noite inteira Paredou na favela, putaria a noite inteira Ela, de lá, me olhando com a cara de quem deseja Tá pedindo, pedindo madeira Tá pedindo, pedindo madeira Bota, 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 bota FM Vícius Tá pedindo, pedindo madeira Recruta, recruta, recruta Ela tá toda gostosa Com 20 de um da labela O Nigel tá no talento Com mega brilhan da best Com o cheiro do Tio Antio Rosé Ela me interessa Esfrega 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 Esfrega, esfrega, esfrega Esse verão tá mó calor, esse sol tá de rachar Se tu me chamar pra um, claro que eu não vou negar Eu vou bretá, pra te amassar Pra te amassar Vem me 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 amassar Vai caralho senta senta, vai caralho senta senta Tô sentando desse jeito aí o majo não aguenta Vai caralho senta senta, vai caralho senta senta Tô sentando desse jeito aí o vocal e eu não aguenta Senta 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 FM Music Ok, seta, 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 seta. Senta mais sozinho. Senta, 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 segura. Recruta, recruta, recruta. Rala aqui, rala aqui, rala aqui, rala aqui. Se o drama gosta É o major Ela quer açaí com chujuba com Nutella Doite caloreta só gelado que refresca Ela tá com fogo madrugada A hora dessa me ligando tá na onda Então toma, quer botar, então toma 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 Ai caralho Quer botar, então toma Quer botar, então toma Quer botar, tá Pô É o major Ai caralho Tip na bunda que eu entendo como continência, viu É o major É o major É o major Ai caralho Eu já tô vendo Ela já acha põe um doce Oxe, oxe, oxe Oxe, oxe, oxe Eu já tô vendo Que ela já acha põe um doce Oxe, oxe, oxe Oxe, oxe, oxe Oxe, oxe, oxe Vitor Hansel Cb Ela já chapa um doce Vitor Hansel Cb Eu tava ali sentado imaginando ela no hotel comigo Aí eu falei pra ela assim, olha meu corpo, olha meu corpo, isso, 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 olha meu corpo, olha meu corpo, imagina o Kama Sutra, imagina o Kama Sutra, imagina o Kama Sutra. Chupa, 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 ch Se eu puxo, você gosta Grava essa porra aí Bloco novo do Major Isso Se eu puxo, você gosta Se eu te bato, você gosta Se eu puxo, 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 você gosta Aí Mica, ele vai vir assim Me bota, bota, bota Me bota, bota, bota Me bota, bota, bota Me bota, 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 bota Vitor Rangel C10 Viu aí, viu aí, viu aí Tá gravando tudo, hein? Mais uma Já viu, né, Fábio? Vai buscar, hein Vem cá, Mica, vem Isso, isso É assim, ó Se eu puxo, você gosta Se eu puxo, você gosta Se eu puxo, você gosta Me bota, bota, bota 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 Você quer por cima? Será que você aguenta? Você quer vingar por cima? Será que tu aguenta? Você quer cavalgar por cima? Será que tu aguenta? Você quer cavalgar por cima? Será que tu aguenta? Você quer cavalgar por cima? Será que tô aguentando eu sento? Eu sinto, sinto, sinto Fima doce Viu! Vai mulher! Vou dar pra mim Fica, senta, senta, senta Fico, sinto, sinto Fico, sinto, sinto Fico, sinto, sinto Viola aí, viola aí Um prazer eu quê? Isso, isso, isso Isso, 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 isso. Ela quer cavalgar por cima, ela tá muito emocionada Ela quer cavalgar por cima, ela tá muito emocionada Calma, 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 calma Com, bom, bom! Com, bom, bom! Viola aí, viola aí. Música Tama Jó com Camarim? A minha banda tá bomlada, ela quer sentar sim. A minha banda tá bomlada, ela quer sentar sim. Ela quer dar o Vice dentro do meu Camarim. Ela quer dar Pro… Dentro do meu Camarim. Ela quer dar pro meu scenes. Dentro do meu Camarim. Ela quer dar pro meu surdista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro baterista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro bacurista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro torpedista Dentro do meu camarim Ela quer dar pro meu cunguista Dentro do meu camarim Senta, senta, senta assim Senta, senta, senta assim Senta, senta, senta assim Dentro do meu camarim Senta, senta, senta assim Senta, senta, senta assim Dentro do meu camarim Senta, senta, senta assim Senta, senta, senta assim Senta, senta, senta assim Dentro do... Senta, senta, senta assim Senta, senta assim Viola aí, viola aí Dentro do, dentro do marido Bloco novo Bloco do nada Isso Então vai mulher, escute o que eu te falo Vai mulher, escute o que eu te falo Bate a ponta no seu macho 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 Exato, né? Vitor Rangel C10 Bate a ponta no seu macho Bate a ponta no seu macho Bate a ponta no seu macho Viola aí, viola aí Esse solo hipnotizante Não é comum Esse solo hipnotizante, ele não é como Vai bugum, 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 vai bugum Ô Fábio, as coisas é na hora, Fábio, aqui é na hora, o bloco tá na hora Isso, tá na hora, isso, isso, isso Bloco leve, bloco leve O major já tá demais entre quatro paredes Isso, 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 isso Não me esquece, não me esquece Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Tu vai sentar gostoso em Tito Fuma da KS Como é o nome daquela que cê gosta? A leve, a leve, as coisas leves que cê gosta de fumar As coisas leves Olof, olof Ela gosta do olof Ela gosta do olof Ela quer sentar no of, ela quer sentar no of Quer sentar gostoso, tá fumando o olof Ela quer sentar no of, ela quer sentar no of Cê tô gostoso, tá fumando o olof 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 Viola aí, viola aí gostoso, aoardo sale Batum de mação verde que ela vai ficar molhada Batum de mação verde que ela vai ficar molhada Ela é uma nova geração deixando suas xeraquichadas É a nova geração deixando só xerexada Você tá molhada pra deixar de ser ousada 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 E quando eu pincelo a cabeça na checa o tesão que ela sente é bom demais Quando o pincela a cabeça da Tcheca, o tesão que ela sente é bom demais Quando o pincela o tesão... Senta, 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 vai Se eu boto a seco, eu vou te machucar Calma mulher, pode se preparar Eu vou passar minha língua pra sua xéreca, mulher Deixa uma olhadinha pra sua xéreca Deixa uma olhadinha pra piroca escorregar 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 Calma mulher, pode se preparar Eu vou passar minha língua pra sua xéreca, mulher Deixa uma olhadinha pra piroca escorregar Deixa uma olhadinha pra piroca escorregar Vitor Hans é o CDS Vai deixa, vai deixa, uau, uau, uau Deixa uma olhadinha pra piroca Deixa uma olhadinha pra piroca Pra piroca escorregar É o Major do Couture Chegou o Major da putaria naquele speak, né? Bloco para a fernalha, muita agonia nesse verão Fulmer Music, sacra produções Ai, caralho, muita putaria envolvida Ativa o médio, papai, ativa o médio, ativa o médio Isso Fica de quatro pro Majorzinho a gema, vai Coruja, gravações Vitor Hans é o CDS Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela pra se ralar xereca Essa novinha, ela é pra frente, meu velho, o que porra é essa? Eu tô na loja, ela pra se ralar xereca E ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na minha... Ralou na peça E ela ralou na peça, vai, vai, vai E ela ralou na minha... Ralou na minha... Vai, quietinho a cama Deixa fluir, fica de quebrada, não fala pra ela qual é a minha dama Só sou vagabundo que te come Deixa fluir, fica de quebrada, não fala pra ela qual é a minha dama Só sou vagabundo que te come Vai, toma e toma 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 Faça uma proposta, filma, 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 bota a moto Filma, 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 bota a moto Suburbana é putaria, ela tá doida pra encostar Calavante é putaria, ela tá louca pra encostar Meu pistão é putaria, ela tá louca pra encostar Você na ponta do meu fuzil, desliza no bico do meu AK Você na ponta do meu fuzil, do meu AK Você na ponta do meu fuzil, desliza no bico do meu AK Você na ponta, vai caralho, vai, vai, vai Você na ponta, na ponta do meu AK Você na ponta do meu fuzil, desliza no bico do meu AK Moço na porta do bicozinho, deslizo no bico Viola, viola, viola Pra ser só xereca, pensa do cac Pra ser só xereca, pra pensar do cac Pra ser só xereca, pra pensar do cac Pra ser só xereca, na peça do cac Pra ser só xereca, na peça do cac Pra ser só xereca, na peça do cac Vitor Ranch é o CDS Vai passar, vai passar, vai passar Na peça do cac Pra ser só xereca, na peça do cac Na peça do cac Pra ser só xereca, na peça do cac Viola, viola, viola Torcente, na peça do cac Torcente, na peça do cac Torcente, na peça do cac Tô sentado, tô sentado, tô sentado, tô sentado Não pensava se ele tô, não pensava se ele tô, não pensava se ele tô Tô sentado E se ele tô, viá lá, viá lá, viá lá Ai caralho, vai bater em todos os maridos dessa paradinha gostosa Ai, ai caralho Deixa eu fluir, fica de quebrada, não fala pra ela qual é o meu nome Só sou vagabundo que te come, sou vagabundo que te come Deixa eu fluir, fica de quebrada, não fala pra ela qual é o meu nome Só sou vagabundo que te come, sou vagabundo que te come Vai, tome, tome 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 Vai, caralho Vai, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Vai, tome, tome Vai, tome, tome Viola aí, viola aí Ai caralho, muita puta de envolvido Ai amor Quando ela desce Quando ela sobe, vem Quando ela desce amor Quando ela sobe Quando ela desce, vem Quando ela sobe, baixo Quando ela desce Quando ela sobe Machuca 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 Ela tá viciada no meu sexo nervoso, ligo querendo de novo Vai, senta porra louca, senta forte na chibata, senta na vara, a chapada 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 Vai caralho, vai, vai, vai Vai, senta porra Senta porra Senta porra Eu tô chapada, eu boto no sol Senta porra Senta porra Viola, viola Já passe a travações Esse bloco é muita putaria envolvida, rapaz É, toqueva, DDL Tá nervosa, bebe água e respira devagar Fica calma, que eu não vou te machucar Tu tá nervosa, bebe água e respira devagar Fica calma, que eu não vou te machucar Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Faz eu de pula, pula, senta até apagar o fogo Eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Kiko, senta em cima do meu garoto Kiko é o maestro, é o maestro Fogo Fogo, fico, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo serial no barco Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo E ela tá dançando, te lambozando Eu tô querendo, eu tô gostando Ela tá dançando, te lambozando Eu tô querendo, eu tô gostando Você quer que eu te chote, que eu te chope Quer que eu te chope,費 2, 3, 2, 3 Olha isso! Tem que sentar na piroga do coroa Viola aí, viola aí, viola aí Ai cara Só as novinhas, só as novinhas Se liga nesse bagulho Com a perereca na minha cara Eu fico maluco Só as novinhas, só as novinhas Tinha um drama, hein? Tinha um zinho? Ai cara Eu fico maluco Ai caralho Gringo Joias gosta dessas agonias Ok? Ela quer fumada verde, Alisson Santos Ela quer fumada... Ô boco! Ô bocohão, ela quer fumada verde É, bocohão Fuma, senta, senta Fuma, senta, senta Ai caralho Só o Viola, só o Viola Só o Viola, papai Só o Viola Muita putaria Muita putaria Muita putaria Muita putaria É o que? Posturado? Postura de calma Ela me chama de amor Postura de calma Ela me chama de amor Hoje que o macete Essa blogueira sempre do Hoje que o macete É o que? Mal marrinha de medo De medo De medo De medo De medo De medo Mal marrinha de medo De medo De medo Mal marrinha De medo Mal marrinha de medo De medo Mal marrinha de medo De medo Viola, 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 viola Talvez um dia eu dei amor Pra quem não merecia Talvez um dia eu dei amor Pra quem não merecia Quem tá casado Tá traindo Imagina o solteiro Na putaria Trepo durante a noite Trepo durante o dia Trepo durante a noite Trepo durante a noite Trepo durante a noite Trepo durante a noite Trepo, 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 trepo Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo Trepo durante a noite Trepo durante o dia Trepo durante a noite Só o viola papai, só o viola Duas colheres de sal Duas colheres de sal Duas colheres de sal Duas colheres de sal Seu perereca da salgada, eu que é o louco Açúcar, 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 açúcar Vai, vai, vai Açúcar, açúcar, açúcar Açúcar Vai, vai, vai Ai caralho, muita puta envolvida Tu tá demais, quero ver se tu aguenta Fica 30 segundos praticando senta, senta No setor de mágica, quero ver se tu aguenta Fica 30 segundos praticando senta, senta Senta, 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 senta Vitor, Rangel, Cidias Ai caralho Senta, 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 senta Só o viola, só o viola Cê jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Senta no meu pick-up Você jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Senta no meu pick-up Senta no meu pick-up Só o viola, só o viola Ai caralho, Lex Lutz e Coringa Fugiu com quem, rapa? Foge mulher maravilha Fugiu com o Supe Só o viola papai, só o viola, só o viola Ai caralho, cai, cai novinha, cai, cai novinha Caia bem assim, caia aqui, caia aqui, caia aqui Caia por cima de mim, mas nem assim Eu vou falar, não é de qualquer jeito, a brincadeira não é essa Cai, cai, de perna aberta cai 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 Cai, 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 de perna aberta cai Cai, 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 de perna aberta cai Cai, 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 de perna Viola aí, viola aí, viola aí Ai meu Deus, minha banda tá cansada Ai caralho, muita putaria Olha que eu vejo a botinha desse Olha que eu vejo a botinha desse Olha que eu vejo a botinha de cima Quer, 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 só o viola, só o viola Fica de quatro pro bajazinho, ó chima esse cara Ó chima, 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 ó chima Vitor Rangel Ciliesa Só viola papai, só viola, só viola Ai caralho, gostei dessa putaria Fica de 4 pro Majozinho, a gema é essa porra Ai caralho, muita putaria envolvida Fum, set, set, fum, set, set Fum, set, set, fum, set, set Fum, fum, set, fum, fum, set, set Fum, 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 set, fum, fum, set, fum, fum, set Só viola, só viola, só viola O Jojo tá pornográfico Ele vai botar na sua check e vai sumir, você não vai nem perceber Vou machucar você Vou machucar você Então vai, tu se prepara Que é só pra você saber Vou machucar você 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 Só viola, papai Só viola, só viola Ela tá de mais Pique animal Ela tá de 4 Me pedindo pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau Ela tá de 4 Pau, 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 pau É o Major Ai, caralho É o Major da Putaria, mãe Chegou o Major aí, ó Bloco do Tigre Solta o solinho Pachecou Isso 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 Chegou o Major Ela quer fazer dinheiro Ela quer jogar no Tigre Se tu quer fazer dinheiro É só tu jogar no Tigre Ela quer fazer dinheiro Ela quer jogar no Tigre Se tu quer ganhar dinheiro Clique 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 no link Compartilhe Clique 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 no link Vitor Rangel CDs Clic Crique Clic Crique 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 Clique Crique 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 Ai, caralho Muita putaria Seguro com um pimp na bunda Sei que você faz onda Seguro com o pimp na bunda Sei que você faz onda Fica de quanto, pô Vai, Vida, vai, Vida, vai, vai, vai Vai, 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 vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Recruta aí, pô, recruta, recruta Maridão Record No Tigre cê faz dinheiro No Instagram divulga a loja TikTok faz dancinha Que os cria tudo gosta No Tigre cê faz dinheiro No Instagram divulga a loja TikTok faz dancinha Que os cria tudo gosta Joga, bunda, joga Joga, joga, joga Joga, bunda, joga Joga, joga, joga Joga, bunda, joga Vitor Angel Cidês Joga, bunda, joga, bunda Joga, bunda, joga 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 Recruta aí, recruta aí, recruta aí Não pode botar com força Também não bote com pena Tem que ter o jeito certo Pra tu dar o melhor esquema Não precisa botar tudo Porque ela é ciderela Só cá, tú, tú Canela Só cá, tú, tú Canela Só cá, tú, canela Combra, gole Só cá, tú, canela Só a cabecinha, só a cabecinha Aí, 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 meu juzinho Só a cabecinha, só a cabecinha Recruta aí, pô, recruta Joga a puta aí, ó Chico era o solo da tu, o melhor rapaz Ai, caralho, muita putaria Quando pincela a cabeça na tia com tesão que ela sente é bom demais Senta, 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 vai Senta, 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 vai Vitor Hanzel CBS Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Confirmar e não ia Senta, senta, vai Senta, 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 vai Seu bajoto não for seria Senta, 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 vai Senta, 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 vai Recruta, recruta, vai Seu bajoto, bebê Quando pincela a cabeça na tia com tesão que ela sente é bom demais Quando pincela a cabeça na tia com tesão que ela sente, é bom demais Se, 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 Senta vai, Se, 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 Senta vai, Se, 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 Se Clark Senta vai 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 Tem um pão joar bebê Senta vai Senta vai Essa parada é gostosa Rato vai vai Senta vai Senta vai Senta vai Senta vai Senta vai Senta vai Ela é tirapazinha Ela é blogueirinha Ta, ta, bcx De rolê do pavilhão Histórica, as amiguinha Ela é muito safadinha Desce ai, desce ai mole vai 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 Desce, desce Desce, desce Desce, desce Vitor Angel CDS Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Ai, mas é deus Uber Music Productions Desce, desce Vai, vai Aí, aí Desce, desce Desce, desce Ai, mas é deus Desce, desce Desce, desce Recruta, recruta Que ele speak, né, vida Ai, ai Ai, ai Hora Tu tá com pressa, bebê Tô ligado o que tu quer Sei que você gosta, rebota Ih Tu ouvido já tá me olhando Se tu te deseja de conduz, sei que mais Rebola, rebola, rebola vai Rebola, rebola, rebola vai Rebola, rebola, rebola vai Rebola, rebola vai Rebola, rebola, rebola vai Rebola, rebola, rebola vai Rebola, rebola, rebola vai Mototaxi ativado na frente da loja Não aguenta ver nós no ponto que ela já encosta Mototaxi ativado na frente da loja Não aguenta ver nós no ponto que ela já encosta Vitor Angel C.B. 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 São, são War with the São, são São, são São, são São, são O Passion Que eles peguem Chegou o major aí ó Pina Buda é coitido como continência, vida Marca, fuma e gravações Amor Chegou a major Amor Deixa eu colocar na sua xerequinha Amor Deixa eu colocar na sua xerequinha, amiga Amor Deixa eu colocar na sua xerequinha Amor Deixa eu colocar, vou tirar a sua marrinha Vou botar com força na sua pé, pé, guia Vamos botar com força na sua pé, pé, guia Vitor Ranger Cid Vamos botar com força na sua pé, pé, guia Vão botar com força, vamos botar com força Vai, vai, vai Vão botar, vai, vai Vai, vai, vai Vão botar com força na sua pé, pé, guia Viola aí, viola aí, viola aí Parem, dão, recorte Deixa eu colocar na sua xerequinha, amiga Ela quer que eu coloque na xeréca dela, rato Posso botar devagarzinho? Bota tudo vinha Ai caralho, muita putaria Deixa eu colocar, vou tirar a sua marrinha Vou botar com força na sua perpéquinha 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 Vai vindar ela, bota forte que ela força Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vou botar com força na sua perpéquinha Essa perpéquinha Viola dela, rato Amor, deixa eu colocar na sua xeréquinha, Mica Amor Você deixa eu botar gostoso na sua xeréca, Mica L Você deixa eu botar com força Eu deixo vinha Vou botar com força na sua perpéquinha Vou botar com força na sua perpéquinha Vou botar com força Ai, vai, vai Eu deixo vinha Vou botar com força na sua perpéquinha Eu deixo vinha Vou botar com força na sua perpéquinha Vou botar com força na sua perpéquinha Vai vindar ela, destrói, caralho Ai, bota, 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 aí Bota, bota, bota Amor, deixa eu colocar na sua xerequinha, vida Amor, deixa eu colocar gostoso na sua xerequinha, amiga Amor, deixa eu colocar, eu vou tirar a sua maninha Vou botar com força na sua pepequinha Vou botar com força, vou botar com força Aí, bota, com força, aí, e bota, com força Aí, não mais outra puta Essa pepequinha, essa pepequinha, essa pepequinha É o Majó É o Majó Humer Music Produz O Onche O Onche O Onche